Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor, envia-me pra ser o Seu abraço acolhedor E levar Tua palavra, ser canal da Tua graça, completar carreira e guardar a fé, levando o Seu amor Olá pessoal, nós estamos evangelizando o Brasil e com grande alegria aqui em Partos de Minas Com o Dom Cláudio Sturms, acabo de ganhar dele um livro da história da Diocese de Partos de Minas Que esse ano completa 60 anos, né? O que é esse livro, Dom Cláudio? Olha, esse livro conta a origem, o início da evangelização de toda a região do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro E conta os dez primeiros anos da Diocese do Bispo, que foi o primeiro Bispo, Dom José André Coimbra Dom Cláudio, eu já estive duas vezes e eu queria agradecer muito porque é a primeira vez que estamos com esse trabalho Que é uma obra, eu não vim fazer show, o senhor sabe disso, evangelizar, é preciso, Patos de Minas E fiquei muito feliz por estarmos em prol do Carmelo Como que é essa história do Carmelo aqui? Olha, o Carmelo faz 15 anos que ele foi instalado aqui na Diocese E ele foi instalado no antigo Seminário Menor Pio XII Mas é uma estrutura muito deficitária A capela muito pequena, mesmo alguns espaços que as irmãs precisam Que não contemplam nessa casa E nós precisamos construir um Carmelo novo Porque isso inclusive estava na intenção do meu predecessor Que seria provisório e depois se faria uma edificação definitiva Então nós estamos lutando para ver se conseguimos recursos para construir esse novo Carmelo E eu quero dizer que nós da obra evangelizar é preciso E o padre Reginaldo sempre procura esse trabalho social Em Recife nós fizemos em prol da Fazenda da Esperança Depois Natal pela comunidade E por isso eu agradeço muito a disposição do senhor De ir conosco até o Carmelo Para fazer uma visita às monges Que eu digo que quando eu preciso, que eu estou no meu zaperreio Eu ligo para as monges pedindo rezem por mim Eu acredito que aqui também elas são Elas são o Paranáio da Diocese Olha que coisa linda Vamos lá, Dom Cláudio? Vamos lá? Então nós vamos até o Carmelo Claro, dando um oizinho ali para esse povo maravilhoso Mas desde já, que alegria está aqui com o Dom Cláudio Strums Que nos recebe com grande alegria Muito obrigado Em missão, em Patos de Minas Estamos com o Dom Cláudio E estamos na porta do Carmelo Da Santíssima Trindade do Imaculado Coração de Maria O que era aqui, Dom Cláudio? Aqui era o seminário menor da Diocese Seminário Pio XII Que depois foi transferido Foi construído um seminário novo Em patrocínio como propedeutico Seminário menor Em 2000, as irmãs vieram para cá Foi adaptado e foi feito Carmelo aqui Mas nós vamos construir um Carmelo novo Vamos lá conhecer as irmãs Que é o coração orante da Igreja de São João Paulo II Nós estamos aqui ao claustro das irmãs Evidentemente o claustro provisório Estamos aqui com a Madre Priora São carmelitas descalças ou calçadas? Sim, carmelitas descalças E até sabemos que o senhor tem uma relação profunda com Carmelo Como é que isso nasceu? Eu fiz votos perpétuos dos carmelitas Mas na verdade Deus tinha um plano Eu digo que é Deus Que eu fizesse trabalho de evangelização Infelizmente eu não sei se as congregações Mas no caso a ordem Entenderia um pouco Então Dom Pedro Ele sempre disse Ele com devido respeito me roubou Para o clero diocesano Mas o meu coração é carmelita Sou o que sou por Nossa Senhora do Carro Com certeza Evangelizar é preciso É preciso evangelizar Olha as irmãs fazem esteira gente Essa é novidade Academia das irmãs Sabe o que acontece? Todas as vezes que alguém precisa ir ao médico A primeira pergunta que a gente ouve é Faz algum exercício físico? Então nós tomamos algumas providências Não está certíssimo Parabéns E se temos É por carinho e delicadeza do povo Que nos doaram Não, mas eu não estou fazendo Eu acho admirável isso Tem que cuidar do corpo E tem que cuidar da alma e do corpo Porque é templo de Deus, não é? Templo de Deus Maravilha Toma as mãos, os pés, os olhos Minha voz Tudo está a seu dispor O que eu quero evangelizar O bispo é o coração Se o bispo abraça O povo abraça a jovem Não é verdade? Seja ousado Deus ajuda quem coragem tem Eu falei, meu Deus Santa Teresa d'Ávila Falei, confirmou Dom Peruso chegou Fui falar com ele Ele falou, mas você está esperando o que? Se é para a igreja, vamos Vamos Que bonito Não estava programado Mas uma irmã vai contar uma experiência De uma partilha de vida Pode ser, irmã, por favor? É que uma senhora uma vez me contou Que ouvindo uma palestra do padre Reginaldo Ela sentiu no coração dela Que devia mudar de vida E ela tinha largado o marido Com três filhos E voltou para o marido Então nós louvamos muito a Deus por isso E agradecemos muito a nosso Senhor Cada vez que as pessoas vêm e falam Que encontra força nas suas pregações Nos seus conselhos Então para nós é motivo para a gente agradecer E louvar a Deus Eu queria dizer que me sinto muito feliz De poder contribuir De alguma forma com a obra Evangelizar A pedido de Dom Cláudio Com esse evento Em prol da construção da casa de vocês E eu gostaria que vocês fizessem a gentileza De fazer uma oração por mim Agora, Paulo Pode ser? Salve Regina A pedido de Dom Cláudio A pedido de Dom Cláudio A pedido de Dom Cláudio O Senhor O Senhor esteja convosco E esteja no meio de nós Que o Senhor vos abençoe e vos guarde Amém Que ele vos mostre a paz e se compadeça de vós Amém O povo é para vós, Senhor, e nos dê a paz Amém Procurar a solidão para rezar As minhas devoções que eram muitas e em especial Rosário Que lindo, José Muito obrigado 30 de outubro celebrará Os 60 anos da Diocese de Patos de Minas O tema é Igreja Caminho Eu sou o caminho, a verdade e a vida O que significa esse jubileu E o primeiro evangelizar é preciso Vem fazer parte desse ano jubilar É, nós tivemos várias atividades, assim Eventos comemorativos dos 60 anos Do ano jubilar, lembrando a caminhada da igreja E um dos aspectos que está nessa caminhada da igreja É o evangelizar preciso Porque é a terceira vez que o Senhor vem fazer o seu evangelizar Aqui na Diocese de Patos de Minas Então faz parte desse caminho Eu tenho uma coisa para contar aqui para Dom Cláudio E para as irmãs Nós, com a graça de Deus Eu digo, Deus é providente Deus é providência e o povo é providente Chegou até nós, com a anuência do nosso arcebispo A Rede Católica da Igreja A TV Evangelizar passa a ser a Rede Católica da Igreja Estará aqui no canal 34 em TV aberta Para todo o povo de Patos de Minas Como é que o Senhor recebe essa notícia? É uma notícia muito avistareira E nós também esperamos poder ter algum espaço Para podermos usar a nível local A Diocese também poder comunicar Isso será uma benção para toda a Diocese de Patos de Minas Muito obrigado Dom Cláudio Uma salva de palmas Esse é mesmo, querido Gente, agora nós vamos na nossa rádio irmã A Rádio Patos Que mais de seis anos transmite o programa Experiência de Deus Também da Diocese Vamos lá Que coisa Nós estamos pegando É biju É biju A gente que produz, ouvindo o seu programa Ótimo Gente, eu não vou dividir com vocês não Isso aqui vai para a minha casa, tá bom? Bom gente, nós vamos conhecer as instalações agora, tá? Acompanha o visual Querido povo de Deus É com grande alegria que visito essa rádio irmã A Rádio Patos AM 1070 Estou passando por Patos de Minas E não podia deixar de visitar nossa rádio irmã Que mais de seis anos, né? Mais de seis anos transmite o programa Experiência de Deus A Hora da Misericórdia Nossa, a Santa Missa Dominical Oração da Manhã Fé em Debate E obrigado ao diretor Wilton Fonseca E também vão estar transmitindo o evento Por favor, eu quero fazer uma pergunta para você E depois pode soltar Você é sempre que me apresenta na rádio, não é? Verdade Nós temos um programa de jornalismo de oito às dez A voz de locutor, gente Ah, isso aí E todos os dias, às nove e cinquenta e nove Entra o fundo musical do padre Da Evangelizar E como é que você fala? Meus amigos da Zona Rural Meus amigos da cidade É hora de falar com Deus através das palavras do padre Reginaldo Manzotti Sejam todos bem-vindos Você da cidade e Zona Rural Vamos unir numa só corrente Levar a Deus as nossas necessidades Os nossos agradecimentos Porque Deus sempre tem misericórdia de nós Benção, padre Reginaldo Manzotti E hoje aqui, benção, meu irmão Escuta, você Diga para eles o seu nome Lindomar Tavares Radialista aqui na Super Radiopass desde 1996 Já temos vinte anos que vamos completar agora no próximo ano aqui na emissora E vinte e dois anos de comunicação Louvado seja Deus Amém Gente, tá bom Fizemos as viagens, as visitas Agora, se negra, pessoal Bom almoço para vocês Que agora eu vou almoçar na casa do bispo Dá licença Continuamos depois da tarde Valeu, moçada Na última vez que o padre Reginaldo Manzotti esteve aqui em Patos de Minas Eu estava cometida pelo meu segundo câncer Uma doença maligna Uma enfermidade avassaladora Que me destruía pouco a pouco O diagnóstico do médico era terrível Apenas 15% das mulheres Dão esse tipo de câncer que eu estava cometida Mas graças a Deus Eu tive a grande felicidade E com muita fé Sempre orando Sempre implorando A minha cura Sempre rezando Eu tive a felicidade de me aproximar Desse pastor Desse grande homem Que é o Arauto da Boa Nova Que Cristo mandou aqui pra nós nessa terra E que ele impôs as mãos na minha cabeça Sem pelos Eu estava totalmente careca Eu estava toda decepada Toda machucada Ele rezou comigo Naquele momento Eu senti uma coisa maravilhosa acontecendo comigo Algo muito sobrenatural Eu senti que Cristo estava operando um milagre em mim E hoje eu estou aqui para louvar ao Senhor Para agradecer esse momento tão maravilhoso Essa cura que foi um grande milagre na minha vida Estou aqui para continuar a minha missão nesta terra Louvando ao Senhor E a grande fé A grande coragem de enfrentar E esse Padre Que foi sim um apóstolo Que foi um discípulo Que impôs as mãos em mim Amando de Jesus Obrigada Padre Reginaldo Manzotti Eu estou hoje curada Obrigada Maria Obrigada Jesus Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura Senhor A gente é surpreendido com muitas coisas boas E uma delas é encontrar essa menina Você, seu nome completo? Ana Clara Costa Alves Quantos anos? Oito anos E a vontade dela era abraçar o Padre Além de me dar um presente Ela me trouxe uma carta Está em braile, né? Está E você traduziu? Quem traduziu para você? Minha mãe Você Posso ler? Pode Prezado Padre Reginaldo Estou muito feliz em te encontrar pela primeira vez Gosto muito de ouvir o programa do Senhor Gosto muito de todas as músicas do Senhor Qual que você gosta? Qual que eu gosto? É Eu gosto de todas Principalmente aquela evangelizar É preciso Evangelizar 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 Peço que reze por mim Pelos meus pais Evandro e Renata Pelas famílias Ferreira da Costa Alves Queiroz Fique com Deus Sua benção Ana Clara Costa Alves Lagoa Formosa Minas Gerais Dia 12 do nove 2015 Você quer me conhecer Você tem que tocar no Padre, né? Pode tocar no meu rosto Era assim que você me imaginava? Aham Era? É Como você me imagina? Alto ou baixo? Espera aí Eu te imagino que o senhor é alto Porque o senhor Estou vendo que o senhor está baixado Você acha que O que mais? O que você imagina que eu sou? Como é que eu sou? Pode tocar no meu rosto Não tem problema Pode tocar no meu rosto Cabeludo Sorelina Evangelizar é preciso Vontade sua Obrigado Viu? Obrigado Minha mãe Ô, eu quero te pedir algumas orações Se não tem jeito de eu te pedir Pode É Pela minha avó Pelo tiozinho Ele bebe muito E minha avó está ficando muito triste E ele já está doente Ele já está doente de beber Como é que eu morro? O nome dele é José Só que o apelido dele é José Tá bom Deus abençoe Não tem jeito de eu morro 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 Eu quero saudar com grande carinho a todos Saúdo Nas comemorações Do ano do jubileu E como bem diz Dom Cláudio toda vez Estamos fazendo caminho Estamos a caminho Minha saudação a Dom Cláudio Uma salva de palmas ao bismo Que com grande carinho nos acolhe Padre Geraldo Magela, Vigário Geral Todo o clero dessa diocese Minha saudação E a sua vida nas mãos de Deus Ele vai fazer com você Maravilha, você vai ver Entregue a sua vida nas mãos de Deus Mais uma vez que está Entregue a sua vida Maravilha, você vai ver Entregue a sua vida nas mãos de Deus Mais uma vez que está Entregue a sua vida Entregue a sua vida nas mãos de Deus Entregue a sua vida nas mãos de Deus Entregue a sua vida nas mãos de Deus Quem tem uma intenção na família Levanta a mão por favor Então agora você abaixa a mão E por favor se recolha Quais são os nomes dos familiares Que você quer fazer Quero colocar diante de Deus Coloca a tua família Gente, vai chegar a nove, nove e meia Vai acabar o evento E eu não quero que você volte pra casa Só com as pernas doendo Com fome Eu quero que você faça assim Com as tuas mãos Derrame no chão No chão Derrame como se estivesse jogando fora E agora As tuas mãos assim As tuas Você Esteja com a mão vazia As tuas As tuas mãos vazias E agora Diga comigo assim Senhor Jesus Senhor Jesus Pelas vossas santas chaves Pelas vossas santas chaves Dolorosas e gloriosas Dolorosas e gloriosas Enchei minhas duas mãos Enchei minhas duas mãos De bênçãos e graças De bênçãos e graças Quero levar minhas mãos cheias Quero levar minhas mãos cheias De milagres e prodígios De milagres e prodígios Para minha casa Para minha casa Para minha casa Amém Amém Entregue Amém Amém Você Caríssimos irmãos e irmãs Vindo de tantos lugares Hoje Nesse nosso encontro Queremos lembrar a nossa caminhada E de Ossésia, 60 anos E no início dessa celebração Peçamos a conversão do coração Que é a fonte de reconciliação e comunhão com Deus E com os irmãos e irmãs Atitudes, homens, sons Por minha culpa Tão grande Senhor, piedade Cristo, piedade Sem piedade, ó Senhor Oremos Ó Deus, Criador de todas as coisas Louvei para nós o vosso olhar E para sentirmos em nós a ação do vosso amor Fazer que vos sirvamos em todo o coração Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém E hoje é para ser um evangelizar show O amor restaura É o amor de Deus que restaura Quero saudar e cumprimentar toda a equipe Padre Reginaldo que vieram nos ajudar a comemorar Os 60 anos da nossa adolescência Também quero saudar o clero Também quero saudar o clero aqui presentes, sacerdotes Também religiosos E a palavra de Deus E nesse mês da Bíblia É o chamado mais forte para estarmos atentos e sermos ouvintes da palavra de Deus Mas não apenas ouvintes Também seguidores da palavra E servidores da palavra de Deus Santifica Nossa oferenda Ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança E será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazem isto em memória de mim Uma das marcas do evangelizar é preciso aqui a primeira edição É o amor e eucaristia Como eu não faço show Vocês sabem quanto é importante para mim a missa Por isso tem que começar com a missa E agora como uma sequência de graças Jesus é pra mim a missa Por isso nós cantamos Por isso nós cantamos Mas eu quero que você reze três vezes comigo Graças e louvores se vim a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramente Graças e louvores se vim a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramente Vai colocando a mão sobre a eternidade Onde você se sente a eternidade Seja com a mão, Senhor Cure-lhe dessas histórias Cure-se com essa eternidade O corpo e essas feridas na alma Cura-se com aqueles que vieram de longe de pé Vai manifestando o teu poder A tua graça Vai manifestando o teu sangue e o teu corpo Seja tua mão e o teu coração Cura-se com a tua mão Eu pedi, Senhor Dá-lhe uma devoção que brote Da tua vontade no Espírito Santo E ele colocou diante de nós A devoção das Santas Chagas de Jesus E veja, Eterno Pai Olha que forte Eu vos ofereço as Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eu preciso ser curado Eu preciso ser curado Eterno Pai Eu vos ofereço Veja, quem somos nós Para colocar diante de Deus Algo Sinão os méritos de nosso Senhor As Santas Chagas de nosso Senhor Para curar as minhas As de minhas almas De minha alma Você que entende Ah, mas o que é essa? Eu até escrevi feridas da alma Isaías O Senhor E Deus Deu uma ejaculatória Senhor Jesus Pelas Pelas Vossas Santas Chagas Dolorosas E gloriosas Repita Senhor Jesus Por Vossas Santas Chagas Dolorosas E gloriosas Curai As feridas Do corpo Ouvindo seus programas E eu chorava E eu vi os testemunhos E pensava Meu Deus Eu acho que eu não sou merecedora Porque parece que está tão impossível Está muito impossível E Rezando com o Senhor Assistindo seus programas Chorando Ouvindo os testemunhos Que as vezes eu tinha dias Que eu desanimava Eu dizia Não vai Não vai acontecer Eu acho que essa graça Não é para ser alcançada Ou porque eu não sou merecedora Ou porque realmente Não é para ser alcançada Mas Ao te ouvir É E eu vi aquela música Do Deus do impossível Eu dizia Mas esse é o meu Deus Eu não vou desanimar Eu vou continuar rezando O mais distante Que vai aparecer Estar De Deus Da família De mim Quanto tempo faz isso? Dois anos E como é que vocês estão agora? Agora Deus Reconstruiu nossa família Graças a Deus Uma sopa de bolsa Um casal Graça testemunhada Graça recebida Graça testemunhada Seu nome? Como é? O seu? É Estão felizes? Sem dúvida Vale a pena lutar pelo casamento? Vale a pena O breve relato Que eu tenho a dizer Que quando eu me afastei da igreja Várias coisas negativas Foram acontecendo na minha vida E com o passar do tempo Deus foi me dando sinais De reconstrução E hoje Eu tenho plena certeza Quanto mais eu frequento a igreja Mais eu me requerido Principalmente restaurando a família Voltando a ter respeito Meus filhos E principalmente Tendo fé Amém Uma salva de palmas Amém 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 Amor, 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 Deus, alegria, oh Deus, alegria, oh Deus, do céu nos destes o pão, que encomende todo o sabor, oremos. Ó Deus que nesse admirável sacramento Nos deixastes o memorial de vossa paixão Ajudá-los que por pau e geração pelos sagrados mistérios Do vosso corpo e do vosso sangue Experimentemos sempre em nossa eficácia credentora Vós que sois Deus como Pai O Espírito sábado Amém Ó Deus Amém, Senhoras Amém, Senhoras Fazer que essa luz pequena possa brilhar em nossa vida Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Graças Hoje foi um dia de graça E quem acredita nisso diga obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Obrigado, Nossa Senhora Obrigado, Nossa Senhora Não abraço e grita do teu lado Lições superarei Obrigado, Nossa Senhora Obrigado, Nossa Senhora